Psicologicamente Falando Você entra em minha mente E eu entre em seu pulmão Sensualmente Falando Me joga na cama e me rende Entre quatro paredes me prende Me usa Abusa Brinca com meu sentimento Na sua mão sou instrumento de prazer Você 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 maltrata Quem te ama e te quer bem Você maltrata Te dou tudo e não recebo Quase nada Quero amor e você Uma madrugada Você maltrata Quem te ama e te quer bem Você maltrata Te dou tudo e não recebo Quase nada Você só me ama Quando está pelada Me usa Abusa Abusa Você maltrata Você maltrata Quem te ama e te quer bem Você maltrata Te dou tudo e não recebo Quase nada Você maltrata Você só me ama Quando está pelada Você maltrata Você maltrata